Música Fala ai pessoal Beleza aqui é o chefe E tamos aqui galera De volta no ar aqui em mods Tá galera, tamos aqui Olha o jeito que eu to aqui galera, ó Roupando cabulosa Tô muito insano aqui cara Olha isso aqui, tá parecendo um robô rapaz Hum, parecendo um robô rapaz Tô ficando maluco aqui Galera, hoje tem algumas coisas aí pra gente mostrar Pra vocês, tá Vou mostrar pra vocês mais dois Dinos biônicos Aí, tá galera, eu sei que vocês Gostaram muito aí, então já deixa Aquele super like, seus comentários Aí, tá galera E outra coisa cara, eu vou mostrar mais um Novo dino, hein cara Mais um novo dino, hein galera Então é isso aí, já vamos deixando aquele super like Vamos deixando aquele super like E não perca nada aí galera Continue no vídeo que a gente vai ver um novo Dino, eu já domei ele Ah, derrubei pra ver se ele tava testado Deu uma testada, né, ver se ele tava Ah, sendo tamado Em si Ahn O único problema aqui que eu achei Aqui até agora Foi aqui da cela dele Tá galera É o nome aqui ó Tapejaranodon Tá galera Eu já tô com a cela dele aqui Mas só que Ahn Não tá pra fazer a cela dele Cara Equipe Equipe Atraic Wist Hiding Support To extra Peseja Só que eu não entendi muito aqui Coisa maluca aqui cara Coisa maluca Velho Só que eu não entendi muito aquilo ali não Mas eu já liberei aqui E outra Dá pra gente montar em cima dele cara Dá pra gente montar nele de boa aí Tá galera Pra domar esse Esse dino aí Com carne Né galera Com prime Essas coisas É bem rápido domar ele Tá Velho É um dino muito insano É velho Eu acho Curti pra caramba ele aqui Tá galera Eu vou sair aqui Meio de ladinho aqui Olha ali Olha isso aqui cara Deixa eu fechar essa porta aqui Olha esses dinos aqui galera Ó Tá um dino biônico aqui Tá Tapejara Esse aqui Tá galera Não é o nosso dino novo ainda Eu soltei alguns aqui Por aqui Pra ficar voando Por aqui Tá galera Hum Boa Olha aqui o Quetz Velho Olha aqui o Quetz Olha isso Que Quetz lindo Velho Olha que Quetz Lindo Cara Vamos botar um pouco De Move Speed nele aqui Olha o peso dele 8.576 317 60 mil aqui Dividinho Pá Está menos 6 mil Esse aqui é um Um Quetz Champion Velho Olha isso Insano esse aqui O moleque é muito louco Aqui O bicho tá louco Pra caramba Aqui Muito top Esse Esse Quetz Olha Derrubaram uma coisa Derrubaram aqui Vamos lá Ver o dino novo Sem mais enrolação Aqui Galera Vamos lá Ver o dino novo Aqui Ali Ele ali Meus amigos Vamos lá Galera Vamos dar uma olhadinha A outra Aqui O Quetz Eu montei nele Aqui Sem cela Coisa de louco Acho que é porque Eu tô em off Né galera Aqui o dino novo Aqui galera Ó Que coisa linda Vamos dar uma olhadinha Aqui 9.588 de vida 1.630 de estamina Peso 1.195 Esse aqui é um Quetz Velho Meli 257 Bota a meli Que aqui vai ser insano E 137 de move speed Vamos ver se ele tem Uma giradinha Não tem uma giradinha Ah tem Tem uma giradinha Aqui galera Eu botei uns Pra voar por aqui Olha aqui Um sob a água Aqui Olha esse aqui Um sob a água Aqui Tem mais ali Ali o tanto Que spawnou Agora esse aqui Foi spawnado Nossa Velho Como spawnou Esse tanto aqui Nossa Olha aquele verde Ali Vamos derrubar um aqui Vamos derrubar um só Pra vocês verem Estou com a DPS Aqui galera Que o tiro dela É muito insano Opa Calma Eu curti Aquele verdão Ali Cadê ele Aquilo aqui Boa Então aqui DPS É um tiro Quarenta e quatro Levo Quarenta e quatro Deixa eu ver aqui Se esse camarada Aqui tem umas prime Não tem mais prime Vamos dominar a carne Vamos dominar a carne Vamos deixá-lo aqui Por que Porque Nós deixando ele aqui Vamos zupar Com o outro ali Rapidão Né Vamos pegar ali Dois toques Aqui Vamos pegar o nosso Aqui Dois toques Rapidão Vamos pegar ele aqui Dois toques Vamos deixá-lo aqui Vamos deixá-lo aqui Né cara Vamos deixar aqui Vamos caçar um bronto Aqui Cadê o bronto Vamos caçar Algumas primes Aqui rapaz Eita Tá muito lagado O servidor Cara Tem muito dino Eu vou ter que dar Um Um destroy Em tudo Deixa eu ver aqui Cara Não tem bronto Por aqui Não tem uns brontos Aqui Malu Cadê os brontos Aqui Cara Caramba O servidor Eu acho que Tá com muito Mod Ainda tem um Olha lá Tem um espino Tem um espino Ali Vamos ver se a gente Consegue matar Aquele espino Ali Cara Cara Eu coloquei Aquele mod De Caramba Cara Calma Boa 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 Parou um pouco Aqui Eita 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 Calma Caramba Cara Pedido Alô Bugado Ali Vocês viram Isso Cara Seis Viram Isso Velho Agora Quem não bate Em nós Aqui Vamos dar uma rodada Aqui Boa Esse pedaço Muito apelão Eu tinha colocado Aqui Galera Um Seguinte Aqueles NPC Só que Até agora Eu não Topei Esse aqui Ainda Eu estou Ficando Logado Muito Tempo Num Off Tá Galera Vendo Aqui Vê Se Aparece E tal Mas Até agora Nada Pegamos Aqui Da senha Da senha Da senha Vamos pegar Logo Esse aqui Vou pegar Aqui Cadê a Prime Da prime Aqui Maluco Vamos pegar A prime Aqui Vê Colocar Essa prime Nela Aqui Que vai Andar Muito Mais Rápido Vai Subir Muito Mais Rápido Aqui Vê Vamos Dar Uma Olhadinha Para Acá O que Tem Por Aqui Eu Acho Que Lá Do Outro Lado Ali Tinha Alguns Brontos Aproveita E Dá Um Para No Nosso Aqui Né Velho Dois Toc Rapidão Tubarão Aqui Tinha um Bronto Aqui Só Se algum Bicho Matou Né Velho Vale Eu ter Passado Aqui Mais Cedo Aqui Velho E ter Topado Um Bronto Aqui Não Apareceu Não Tem Nenhum Bronto Cara O que Tem De Piteiro Por Aqui Não É Brincadeira Olha Isso Nossa Olha Isso Isso É Um Giganto Voador Velho Olha Isso Isso É Um Giganto Voador Velho Boa É Um Giganto Voador Quer Ver Quer Ver Quer Ver Olha Isso Cara É Um Giganto Voador Não Tem Jeito Não Velho Vamos Voltar Ver Se Nosso Dino Já Tá Quase Levantando Novo Novo Dino Velho Muito Insano Muito Top Foi Um Dos Escritos Que me Apresentou Esse Mod Me Falou Sobre Esse Mod Eu Peguei Fui Dar Uma Olhadinha Nele Aqui Rapaz Realmente O Bicho É Insano Esse É Top De Linha Deixa Vou Pegar Aqui Mais Prime E Tal Quanto Que Esse Bicho Come Tudo Aqui Você Vê Como É De Prime Agora É Muito Mais Rápido Ó DPS Vamos Testar O Tiro Aqui Eita Lasqueira Acertei Foi Aqui Nossa Nossa Senhora Ó Um Tiro Somos Rapaz Eu gosto Dessa DPS Viu Cara Ó Testar O Tipo Acertar Logo A Cabeça Olha Isso Rapaz É Muito Insano Vou Matar Um Pico Desse Pichos Fundando Nesse Aqui Galera Ó Pitei Lá Em cima Hein Olha Isso Rapaz Tô Muito Bruto Alcanso Ó Eu acho Não Pegou Distância Não Pegou Distância Olha Isso Cara Ó Tem outro Ali Vamos Afundar Ele Apá Motou Muito Bom No tiro Jogador Jogador De BF Cara Ó Caiu Mais Outro Ali Agora Ia Morre Olha A Unha Desse Aqui Toda Pintadinha Faz As Unha Cara Olha Isso Que Da Hora Hum Sei Não Hein Vamos Ver Qual Que A gente Derrubou Ali Qual Leve Que Leve Ó Nosso Bichão Everdão Cabuloso Mais Um Ali É Mais Um Ali Ele Já Levanta Esse Aqui Level 4 Incompensa Olha Estrutura Massa Ficou Aqui Pior Que Estruturinha Ficou Pra Tu Que Lado Veio Ó Ó Tataruga DPS É Muito Massa Cara Tá Louco Dá Pra Deitar Véio Dá Pra Sair Aí Só Atirando Veio Olha 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 Isso Nossa Senhora De 68 Derrubei Um Aqui Também Né Cara Leve Que Esse Que Eu Derrubei 12 Vamos Vê Sei Lá Dodô Tu Aguenta Um Tiro D BTS D PS Aguentou Velho Hein Dodô É For Caramba Hein Cara Aguentou Um Tirão Na Cabeça Que Insano Vamos Aí Filho Levanta Aí Pra Galera Te Ver Levanta Aí Pra Galera Todo Mundo Te Ver Aqui Como Você É Insano Não Gostei Tessas Unhas Pindadas Dele Rapaz Cara Pinta Unha Deixa eu Ver Se esse Cara Aqui Também Pinta Unha Doidão Fecha Essa Boca Tá parecendo Velho Cara Boca Aberta Fecha Essa Boca Aí Rapaz Não I Tess Ganh Vai Comer Não Camarada Vai Comer Cara Vai Ser Agora Ele Vai Comer Cara Tá Presta Comer Aqui Galera A Mão Dez Ele come bolado E vocês vão ver Mais um Grande Dino aí, rapaz Cara, muito bonito Esse Dino aqui merece ir pro oficial Merece ir pro oficial Muito top, cara Ele tem um Não tem a velocidade do pd Agilidade Mas porém, ele tem uma força De um gigante Que que é aquilo, cara Oh, levantou aqui Tapejaranodon Nossa, que nome Que nome que botaram nesse aí, cara Vamos ver aqui como é que eu fiquei montadinho Em cima desse aqui Não, doidão, pera aí Não atrapalha aí, não Atrapalha aí, não, vambora 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 Cara, eu curti isso aqui pra caramba, hein, velho Olha isso Olha isso, velho Nossa, quase que eu caio Olha isso, cara Troquei no ar, velho Hã? Sabe que eu sou insano? Nossa senhora Nossa senhora Após eu sou muito insano, moço Vai ter mais outro ali Tem mais outro ali Vamos rodar Vamos dar uma rodada ali Top violenta Ah, velho Ah, ele tem uma diferença aí, cara Ele ataca, velho Ta vendo? Segura Pega ele, cara Pega ele Roda em cima dele, moço Não deixa não, velho Nossa senhora Que suruba é essa aqui, cara Nossa senhora Olha que suruba Pega, pega Vai subir lá em cima não Pô, matamos um Matamos Matamos mais outro Pô, moleque Boa, cara Vamos pousar Vamos pousar aqui Nossa Cadê? Cadê o outro? Olha o outro Olha o outro Ô, dedão Você foi, cara Vem, vem, vem Boa Posso ir, posso ir Posso ir, cara Sai de cima de mim, velho Posso ir Sai de cima de mim Ananananananana Fica seu rumo aí Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Foi mais um grande vídeo Olha o outro que vem aqui, rapaz Você quer aparecer no vídeo, cara Pera aí, cara Pera aí Eu vou te mostrar Carma Então é isso aí, galera A gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele super like Isso é um comentário Quem não é inscrito Se inscreva no canal, galera Muito obrigado aí a todos vocês E até a próxima E aí 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 Tchau, tchau